Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Não, pera aí, essa é a vinheta da Dai, cara. Ah, é porque hoje a gente vai falar sobre a tag da Dai. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Vocês aqui do canal 4knex já conhecem a Dai Miguel. Ela já apareceu por aqui em vários vídeos. Mas pra quem ainda não conhece ela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o canal dela. E lá no canal da Dai, ela fez um vídeo sobre tag. E nessa tag ela responde algumas perguntas sobre moto. E nesse vídeo também ela fez o desafio de pedir pra outros amigos dela responderem essa tag. E é o que eu vou fazer nesse vídeo hoje. Então vamos para a primeira pergunta. Quando a minha paixão por motos começou? Minha paixão por motos começou quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Então eu não comecei a gostar de moto logo, tipo desde criança. Eu gostava mais de carros. E aí o que foi acontecendo? Depois que eu tirei carteira, eu comecei a andar de carro e tal e tudo mais. Eu comecei a sentir falta de um veículo assim mais fácil, mais rápido, mais individual, mais emocionante do que o carro. Porque o carro era aquele negócio, você andava ali a 30 por hora, 20 por hora e pegava trânsito, era difícil de achar vaga e tudo mais. E eu queria algo a mais, sabe? E eu já andava de bicicleta, então eu gostava bastante de duas rodas assim. Mas eu queria uma coisa diferente. E aí eu comecei a reparar mais nas motos. Comecei a reparar mais em moto. Eu lembro da época, assim, logo ali depois de fazer 18 anos, de ver as Hornets passando na rua, assim, as Hornets carburadas. Eu falava, nossa cara, que moto da hora, né? Ela parece uma moto normal assim, mas, nossa, tem um somzão, né? Então eu gostava bastante disso. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais sobre moto. Pra mim, nessa época, moto era tudo igual. Eu não conseguia identificar o que era uma CG, o que era uma Hornet. Pra mim era tudo igual. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a entender um pouco mais. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo. Meu pai, ele sempre andou de moto na vida dele e tudo mais. Depois que eu nasci, ele vendeu a moto, né? Pra arcar ali com os custos da casa e tudo mais. Então, assim, eu não tive um contato com moto desde criança, sabe? Não me lembro, assim, vagamente eu me lembro de andar assim umas duas vezes com meu pai só de moto. E nunca mais andei, sabe? Isso eu devia ter, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade, sabe? Tipo, eu era moleque de tudo. Mas aí o que foi acontecendo? Depois que eu entrei pra faculdade, o meu melhor amigo também entrou na faculdade, né? Em outra faculdade. E a gente entrou pro curso de Iniciação Científica. Na verdade não é um curso, né? Iniciação Científica, você faz uma pesquisa junto com a faculdade. E essa pesquisa te gera uma bolsa de estudos. Então, nessa época eu morava em São Paulo. E esse meu amigo morava em Ilha Solteira. Também em São Paulo, mas do outro lado de São Paulo. E a gente entrou na Iniciação Científica no mesmo mês. E a gente ganhava R$400,00 por mês de bolsa. E a gente fazia o projeto durante um ano, né? Doze meses. Mas recebia só dez meses. Então vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. R$400,00 em dez meses. No final de dez meses, a gente ia ter R$4.000,00, cara. Nossa, R$4.000,00 pra mim ali, tipo, entrando na faculdade era muita grana, cara. Muita grana. Então eu ralei mesmo, eu e ele, né? A gente ralou, ralou, ralou. Pra poder realizar um sonho no final, que era comprar uma moto. Então a gente começou assim, cara, vamos comprar duas motos. Vamos sair. Nossa, que da hora. Vamos fazer isso? Vamos. Então a gente tinha combinado isso. A princípio a gente ia comprar duas DT-180. Pra meio que dar uma depenada nelas e usar pra trilha, sabe? Então essa era a nossa ideia inicial. Mas quando tava faltando uns três meses, mais ou menos, pra gente terminar a iniciação científica, infelizmente meu amigo tava num acidente de carro e ele faleceu. Então, nossa, foi um baque muito grande pra mim naquela época. Eu fiquei muito triste até hoje, né? Foi um baque muito grande. Pra quem não sabe a história dessa minha tatuagem aqui, ela tem o número 22 escondido, ó, que vocês podem ver aqui, ó. E esse número 22 foi porque tudo nessa nossa amizade dava 22. A gente brincava muito com isso, sabe? A gente sentava na mesa de bar, era mesa 22. Às vezes um ficava devendo dinheiro pro outro, fazia a conta. Ah, quanto que eu tô te devendo? Ah, 22 reais. Sabe? Era sempre 22. Sempre. O final da placa de carro dos dois era 22. Sabe umas coisas assim? Então, tudo dava 22. E quando ele morreu, nós dois tínhamos 22 anos. Então, foi tipo, nossa, um baque gigantesco, sabe? Foi bem tenso. E, cara, eu simplesmente não conseguia mais ficar em São Paulo. Minha cabeça, nossa, bagunçou total, sabe? Eu não conseguia mais focar em nada. Não sabia o que eu queria fazer da vida, mas... Nossa, foi muito triste. Mas eu botei na cabeça o seguinte, cara, eu vou terminar essa iniciação científica e vou realizar o nosso sonho de comprar uma moto. Mas aí eu pensei assim, pô, eu não vou comprar mais uma DT 180, porque eu não vou fazer trilha sozinho. Então, eu falei, pô, eu vou comprar uma moto pra mim. Vou começar a andar de moto. Então, foi isso que eu fiz. Eu voltei pra minha cidade, Posto de Caldas, terminei a iniciação científica, peguei os 4 mil reais e fui comprar a minha primeira moto. E essa moto ia ser muito importante pra mim, porque ela ia não só me introduzir no mundo das duas rodas, mas ia ser um pedaço do meu amigo comigo, entendeu? Ia ser uma relação, assim, muito grande. Meio que a moto não ia suprir a falta dele, sabe? Mas meio que eu ia, tipo, cara, tamo aqui junto, entendeu? Eu ia ficar pensando isso. Então, pra mim, moto até hoje tem esse significado de amizade, fraternidade. Então, eu sempre falo isso, que moto tem que ter amizade, fraternidade, lealdade. É todo mundo junto, todo mundo se ajudando. E eu prezo muito por isso. E sempre vou prezar. Com quantos anos eu comecei a pilotar? Então, foi isso. Depois que o meu amigo faleceu, eu comecei a frequentar a autoescola. Então, eu fui lá fazer a autoescola. Em uma semana, eu fiz todas as aulas. Eram 15 aulas na época, eu não sei como é que tá hoje isso. Mas eram 15 aulas. E eu fazia, tipo, aula direto. O máximo que podia fazer, o máximo que dava pra fazer em um dia. Porque nessa época, eu ainda tava morando em São Paulo. Então, eu ia pra Poço só pra fazer as aulas. Eu lembro que eu ficava, eu estudava à noite em São Paulo. Então, eu ficava na segunda-feira fazendo as aulas. E aí, eu viajava de segunda-feira, tipo, depois do almoço pra São Paulo. E aí, ia ter aula à noite. Então, dava tempo de fazer tudo certinho. Então, eu comecei a fazer autoescola. Cara, foi meu primeiro contato, assim, pra pilotar a moto. Foi na autoescola, cara. Com 22 anos. Então, foi quando eu comecei a realmente pilotar uma moto na autoescola. Naquela pista que não te ensina nada. Eu lembro que quando eu punha terceira na moto, do lado de fora, assim, na pista. E acelerava um pouquinho mais. Nossa, vinha uma adrenalina, assim. Que eu falava, meu Deus, cara. E eu tinha a maior dificuldade do mundo em fazer curva acima de terceira marcha. Eu não conseguia, cara. Era muito difícil pra mim. Porque ali na autoescola, você anda só de primeira. Tem uma descidinha ali que você põe em segunda. Depois põe em primeira de novo. Anda só de marcha lenta. Então, nossa, era complicado, cara. Mas foi isso. Foi com 22 anos. Qual foi minha primeira moto? Cara, minha primeira moto... Vou continuar a história. Depois que eu tirei carteira, eu fui comprar meu primeiro capacete em São Paulo. Que, inclusive, cara, eu fui lá na rua, uma rua em São Paulo, que tem muita coisa de moto. Que é a rua General Osório. Recomendo muito lá. Porque lá tem tudo que você imaginar de moto, cara. É muito legal aquela rua. E eu morava ali perto. Então, eu falei, cara, eu vou lá comprar meu primeiro capacete. Porque eu não podia comprar a moto sem ter o capacete. Como é que eu ia levar a moto embora? Então, eu falei, cara, primeiro eu preciso do capacete pra depois ir lá comprar a moto. Então, eu fui lá numa loja. E a primeira loja que eu entrei, eu já bati um olho num capacete lá e adorei ele. Era um capacete escamoteável da Tex, que eu tenho ele até hoje. E, cara, eu achava aquele capacete o máximo. Porque ele abria de um monte de jeito. Tinha óculos escuros. Eu falei, cara, esse capacete serve pra tudo. Eu quero ele. E eu consegui. Eu lembro que na época ele não custava tão caro. Acho que eram uns 300 reais, mais ou menos. 250 reais, 300 reais. E aí, eu comprei ele. E, cara, sabe quem que me indicou esse capacete? Que tava do meu lado. Era o Clem E21, que é o tiozão da Hornet. O tiozão da Hornet tava do meu lado. Eu não sabia quem ele era. Na verdade, só tinha estourado um vídeo dele ainda nessa época. E aí, era o vídeo do tio da Hornet branca. Todo mundo, nossa, é o tiozão da Hornet branca. Não sei o que. E, cara, eu tava com vários capacetes assim. Ele falou, mano, daquele jeitão dele. Cara, pega esse capacete aí, ó. Vai ser muito mais da hora. Não sei o que e tal. E eu acabei pegando esse capacete. Então, depois que eu peguei o capacete, eu voltei pra Poço. E peguei aqueles 4 mil reais meu. E fui abrir ali os sites das motos. Pra ver que moto que eu consegui comprar com esse dinheiro. Cara, com 4 mil reais. Você não consegue comprar moto nenhuma no nosso país. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer, cara? Eu achei que ia dar pra comprar a moto. Não dá, cara. Então, vamos para as usadas, né? Então, eu peguei. Falei, bom, vou comprar uma moto usada. E comecei a procurar, e procurar, e procurar. E, cara, 4 mil reais, nem moto usada é fácil de achar. Você acha ali umas scooterzinhas, umas 125, uma motinha mais detonada. Mas, cara, ia ser minha primeira moto, cara. Entendeu? Tinha que ser uma moto diferente. Uma moto ali que, sabe? Que ia me mostrar todo esse... Ia criar esse amor meu por moto. E aí eu encontrei a concessionária da Kazinski. Que tinha uma concessionária lá em Poços. E, cara, a Kazinski era uma moto que me atraía muito. Uma pela faixa de preço dela e outra pelo diferencial que ela tinha em relação às outras motos. Por exemplo, na época, eu lembro que a CG, assim, as motos ali nessa faixa aí, elas vinham com... Freio a disco na frente e tambor atrás. Era difícil ter moto com freio a disco nas duas rodas. E a Kazinski tinha isso. As motos tinham freio a disco nas duas rodas. Eu lembro também que a moto que eu escolhi tinha refrigeração líquida. Que era coisa que, tipo, nas outras marcas nem pensavam em existir. Até hoje é difícil de achar nas motos de baixa cilindrada. E, cara, então eu fui lá, achei uma moto usada na concessionária. E a moto que eu escolhi foi uma motarde, uma super moto. Que é a Kazinski CRZ 150SM. Mano, essa motinha é uma motinha muito gostosa, cara. Sério. Se não fosse ali pela Kazinski ter aquela falta de peça, aquela coisa toda que a gente conhece. A moto em si ia ser muito boa, sabe? O problema é que faltava peça. Ficava um mês esperando peça. Não achava peça. Na própria concessionária era difícil, sabe, de achar algumas coisas. Então, foi complicando, sabe, ficar com ela. Mas, cara, falando assim, da moto em si. Freio, motor, consumo, tudo isso. Cara, a moto era show demais. Pra vocês terem ideia, ela era uma moto 150. Ela fazia 60km por litro. Eu não tô mentindo, cara. Ela fazia 60km por litro, mano. Eu lembro que ela não tinha marcador, não tinha nada, né? Então você tinha que calcular ali pelo odômetro. Cara, ou o odômetro daquela moto tava errado, ou ela realmente fazia 60km por litro, cara. Era impressionante. Eu lembro que o tanquezinho dela cabia só 6,5 litros. E mesmo assim, cara, ela rodava, tipo, duas semanas comigo. Eu falava, mano, não é possível. Era muito engraçado. E, cara, ali eu já começava a viajar de moto. Tinha um amigo meu, que o pai dele tinha uma Dragstar. E a gente ia viajar. Ele na Dragstar e eu na minha casinha. Eu lembro que eu andava quase de final na moto. Nossa, era difícil de alcançar ali os 100km por hora com ela. E meu amigo de Dragstar andando de marcha lenta, praticamente, né? Mas era muito engraçado. A gente fazia umas viagenzinhas. Era bem gostoso. Passeava bastante com ela e usava a moto todo dia. Já caiu? Quantas vezes e qual foi a vez mais marcante? Meu amigo... Olha, vou falar. Olha, eu vou contar... Eu vou abrir o jogo aqui. Vou falar tudo que aconteceu na minha vida. Cair de moto é você cair junto com a moto. Eu imagino isso. Então, vamos lá. Uma vez eu derrubei... Com a minha CR-Z eu nunca caí com ela. De jeito nenhum. Com a minha CB300, eu derrubei ela uma vez. Quando... Mentira, eu derrubei ela duas vezes. Uma vez eu fui parar no estacionamento da casa da minha namorada. No apartamento. E na hora que eu tava parando a moto, que eu pus o pezinho... Não, antes de eu pôr o pezinho. Eu fui pôr o pé no chão pra parar a moto e tinha... Tipo, tava o chão molhado. E tinha feito um lodo, assim, no chão, sabe? Da garagem. Na hora que eu pisei, cara, meu pé escorregou e eu fui junto com a moto. Então, podemos considerar isso um tombinho, né? Então, a moto caiu, assim, um tombo. Depois, eu tava saindo da minha garagem E tinha um amigo do meu pai que foi fazer um... Colocar um papel de parede lá em casa. No apartamento. Aquele papel de parede de tijolinho que tem lá. E ele não me viu, cara. E ele deu ré e pegou na minha moto também. E derrubou a moto. Mas, assim, foram tombinhos, assim, que não aconteceu nada na moto. A moto tinha slider, né? Era a CB300. Também a CB300 tinha slider. Não aconteceu nada. Só nem riscou a moto, nada. Foi, nossa, tipo, super de boa. Daí, depois da CB300, eu peguei a Harley. E a Harley, cara, aconteceu um negócio que vocês não acreditam, cara. Ó, eu tinha uma Fog8 1200. Uma Sportster. E eu comprei a moto, fui lá, tal, comecei a andar com ela. E na primeira revisão, cara. Primeira revisão da moto, mil quilômetros. Fui na concessionária. Pá, fiz a revisão. Saindo da concessionária, o pessoal tava fazendo um passeio. E me convidaram pra fazer parte desse passeio junto. Até, né? Porque era um caminho parecido com o caminho que eu ia fazer pra posse. Então, até metade do caminho eu ia fazer com eles. E a gente foi alinhando ali na porta da concessionária. Quando, de repente, uma van desgovernada veio. E, cara, encostou no pneu da minha moto. No pneu da minha moto. E minha moto tombou. Minha 48. Saindo da concessionária. Com mil quilômetros rodados. E aí, cara, ó. Entortou a mané de freio. Riscou os escapamentos. Riscou o pedal. E manopla do lado direito. O cara ficou em três mil e poucos reais, cara. Pra arrumar essa brincadeira. O cara da van tinha parado a van e só puxou o freio de mão. Não tinha engatado ela. E fechou a porta e saiu. Quando o freio da van esfriou, o freio soltou. E a van veio descendo de ré, assim, ó. E aonde que ela foi bater? No pneu da minha moto. Ah, velho. Não acredito. Eu lembro que a van tava vindo. Todo mundo buzinando pra van, assim. E eu só fui deitando a moto, deitando a moto, deitando a moto. Pra não pegar, sabe? Na moto. Mas não deu, cara. Pegou pneu com pneu, assim. Ainda bem, né? Que podia ter passado por cima da minha moto. Mas, assim, pegou pneu com pneu. A moto deu uma jogadinha, assim. E caiu. Mas, no final, o cara apagou a moto. Apagou o conserto. Então, deu tudo certo. E aí, chegou o dia, realmente, de um acidente que eu tive. Que foi quando eu caí. Que aí, sim, foi um acidente. Foi com a minha CB650F. Vocês lembram aqui do começo do ano. Foi nesse ano. Eu tinha a minha CB650F. Que é a CB que dá o nome pro canal. O canal 4 Canecos. É por causa dela. Quando eu tinha ela. Foi minha primeira moto 4 cilindros. E, cara. Eu expliquei em outros vídeos aqui no canal. O que aconteceu certinho. Tem, acho que, 3 vídeos lá. Que eu fiz até uma simulação. A culpa não foi minha. Não tinha o que eu fazer. Eu tava devagar. Foi logo depois de um radar de 60 por hora. Mas, cara. A pessoa foi infeliz ali. Não deu seta. Mudou 3 faixas. E me pegou, cara. Mas, assim. Foi igual bater 60 km por hora. Numa parede, cara. Porque, nossa. Foi muito forte, cara. A pancada. Minha moto pesava 200 kg, né, cara. Na hora que bateu. Nossa, eu voei. Eu lembro que eu bati a mão, assim, no vidro. Quebrei esse osso aqui. E voei por cima do carro. Dei umas 4 voltas no ar. Eu lembro que nessas 4 voltas no ar. Eu tava pensando. Puts, mano. Eu não acredito que isso aconteceu, cara. Aí, na segunda volta. Eu tava assim. Mano. Nossa, velho. Eu vou matar essa cara. Essa mulher. Nossa, velho. Eu não acredito, velho. Que cagada que ela fez. Aí, na terceira volta. Eu tava assim. Cara, eu tenho viagem pro Chuí, mano. Nossa, eu vou pro Chuí com essa moto. E agora? Será que vai dar pra arrumar? Vai ficar caro? O que que eu vou fazer? E na quarta eu já tava pensando assim. Cara, estragou bastante. Nossa, o que que eu vou fazer? Será que eu machuquei? Será que eu vou recuperar tempo pra viagem? E aí, depois eu caí no chão. E aí, eu não lembro muita coisa, sabe? Eu lembro da pancada. De sentir muita dor na mão. Nos braços, né? Porque eu bati os dois estuveiros no chão, assim. Na hora do acidente. Então, eu achei que tinha quebrado os dois braços aqui. Eu lembro que eu fiquei só com a mão, assim. Falei, eu não vou mexer porque quebrou, cara. Certeza. Tem algum osso pra fora aqui. E eu fiquei quietinho lá até o Samu chegar pra me socorrer. Me levar pro hospital. Mas aí, esse foi meu único acidente, vamos dizer assim. É a única vez que eu caí de moto, realmente. Então, cara, foi uma pancada que... Meu amigo. Olha. Nossa Senhora, cara. Eu fiquei depois... Eu fiquei um mês de gesso. Depois que eu tirei o gesso, eu não conseguia fechar a mão. Então, eu fiquei mais um mês pra recuperar a mão. Minha moto deu PT. O carro da mulher deu PT também. Então, esse foi o meu... Digamos assim, meu único acidente. Qual o lugar mais longe que você já foi pilotando moto? Meu amigo, meu amigo. Esse foi doido, hein? Cara, o lugar mais longe que eu fui até hoje de moto foi pro Chuí. O Chuí é a última cidade ao extremo sul do Brasil. Então, lá no Brasil tem uma pontinha assim, ó. Se você olhar no mapa, é naquela pontinha que eu tava. Lá com divisa com o Uruguai. A gente foi... Foi eu, a Gi, o Secumelo. No meio do caminho, a gente tava com outras pessoas também. A Joy, a Lorena. Então, a gente foi encontrando algumas pessoas. E, cara, foi uma experiência muito louca na minha vida de moto. Até então, a distância mais longa que eu tinha ido era Curitiba. E, cara, Curitiba, ó, a gente... Era uma pilotagem que você pilotava em um dia, entendeu? Andava bastante, andava. Mas você pilotava em um dia. Mas pro Chuí, a gente fez em 20 dias. Então, a gente foi passando por várias rotas diferentes, né? A gente fez todas as Serras do Sul. A gente fez Curvo Branco, Rio do Rastro. Passamos por Floripa. É, fizemos... Na volta, a gente passou por Londrina. Então, a gente fez um roteirão louco, assim, sabe? Então, foram 20 dias de viagem. Deu aproximadamente... Um pouco mais de 5 mil quilômetros. E, mano, nossa, eu ia repetir isso fácil. Então, o lugar mais longe que eu fui de moto foi o Chuí. O fim do Brasil, lá no Sul. Qual a moto dos seus sonhos? Cara, a moto dos meus sonhos, se for considerar, assim, tudo, né? Todas as motos do universo, eu acho que aqui, ó... Temos aqui a H2R. Ninja H2R, eu acho que é uma moto que todo mundo sonha em ter, né? A moto mais rápida do mundo. Acho que todo mundo queria ter essa moto na garagem, né? Mas, assim, vamos falar... Vai abaixo de 100 mil a moto que eu compraria. Se eu tivesse o dinheiro, eu acho que seria a CBR 1000RR Fireblade SP. Vocês já viram pilotando ela aqui algumas vezes no canal. Uma no Aras Tuiuti e uma em Interlagos. E, cara, até hoje foi a moto mais gostosa que eu pilotei na vida. A moto é perfeita pra mim. Ela é leve, ela é curtinha, boa de curva, boa de reta. Aerodinâmica boa, freio bom, suspensão boa. Câmbio bom, um motor top. Eu não tenho o que falar dessa moto, cara. Ela tem uma autonomia boa. É uma moto, assim, que eu... Nossa, eu sinto um prazer de pilotar ela. Uma precisão, sabe? Você entra na curva certinho, assim. Cara, pra mim, é a moto mais incrível que já fizeram. E se eu tivesse essa grana, eu acho que eu comprava ela, cara. Agora, se eu fosse, assim, se eu fosse ganhar uma segunda moto e eu já tenha a Thanos. Então, eu falei assim, ah, vai ser uma... tem que ser outra moto. Eu acho que eu ia escolher a CBX 1050. Que, pra mim, é uma das motos mais loucas da história. Uma moto seis cilindros da Honda. Então, cara, quando você liga aquela moto, ela parece um canhão, cara, ligada. Ela faz som de Fórmula 1 dos anos 80. É incrível, cara, incrível. Aquele motor, aquela moto. Assim, ela foi a primeira moto, acho que eu passava de 100 cavalos. A primeira moto... Já foi a moto mais rápida do mundo. Era 222 km por hora. Ó, 222, cara. Olha a minha tatuagem. 222, cara. Não é possível. Olha, eu tô falando, cara. Esse 22 acompanha a gente pra todo lado. Mas era uma moto que alcançava 222 km por hora. Então, eu acho que... E eu sei, vai, essas três motos aí, nas faixas que dá pra escolher, né? E a última pergunta aqui. Moto pra mim é? Cara, eu acho que moto pra mim é tudo. Moto pra mim, eu tenho aqui até a tatuagem do motor da Harley. Não por causa da Harley, mas por conta de moto. Porque moto traz essa emoção pra gente. Traz amizades. No momento da minha vida que eu tive depressão, que eu tava muito mal. É... A moto que me salvou. Porque com a moto, eu consegui conhecer pessoas incríveis. Pessoas que me ajudaram. Pessoas que me deram todo o apoio. Pessoas que me fizeram acreditar de novo num futuro. Numa vida e tudo mais. Eu saí da depressão por causa da moto. Eu consegui... Eu ia viajar sozinho, cara. Pegava a moto e ia viajar. Sozinho. Eu ficava sabendo de algum encontro de moto. Ah, vai ter um encontro de moto lá não sei aonde. Eu pegava a moto e ia. Sozinho, cara. Faço isso até hoje. Mas... Tipo, isso foi muito importante pra mim. Então eu chegava num encontro de moto sozinho. Chegava, parava a minha moto lá e ia olhar as motos. Começava a ver e tal. Aí quando eu vi... Cara, eu juro. Eu não queria conversar com ninguém. Quem já teve depressão ou conhece alguém que tem depressão, sabe como é que é, cara. Você não quer conversar com ninguém. Você não quer socializar. E aí eu chegava num encontro de moto só pra ver a moto. Pra ver as motos. E aí... Alguém vinha puxar a conversa comigo. E eu... Nossa, mano. Esse cara vem conversar comigo, mano. Sai daqui, velho. E aí... E aí começou. O cara vinha. Pô, não sei o que. Você é de posto. Pô, que da hora. Que moto você tá. Nossa, que bonita. Nossa, que não sei o que. E o cara não me deixava sair dali. Aí quando veio lá. Ah, eu vou embora. Vou comprar uma caveira ali. Ia lá comprar a caveira. O cara da lojinha. Pô, vai que da hora você é de posto. Nossa, eu adoro lá. Tem uns doces. Tem não sei o que. Conheço tal pessoa lá. E eu, mano. O que que todo mundo quer ficar conversando comigo, cara? Que chatice. Eu quero ir embora. Eu quero só vir as motos, ouvir as músicas e ir embora. Aí quando veio, sempre aparecia alguém, cara. Aí vinha alguém, não sei o que e tal. E, cara, eu fui acostumando com isso. E isso foi me deixando mais, menos gelado, menos frio, sabe? E aí eu comecei a responder. Pô, legal. E você, de onde? E eu comecei, cara, a fazer umas amizades que vocês não tem noção, cara. Comecei a conhecer gente de todo lado. Gente que teve as motos mais variáveis do mundo, sabe? Eu conheci uma vez um cara do Rio de Janeiro, do clube da Hayabusa lá. O cara, super gente boa, sabe? Malucão, viajava de Hayabusa pra todo lado. Cara, eu comecei a me sentir em casa. Essa é a palavra, cara. Eu comecei a me sentir em casa. Eu acho que moto, ela te traz essa paixão, esse amor. Não só de viagem, não só de adrenalina. Mas de amizade. De você estar ali num meio que todo mundo está sentindo aquela energia boa também. Cara, quando você vai num encontro de moto, num lugar assim. Ninguém quer saber quanto dinheiro você tem, quem que você é, quem que é tua família, o que que você faz da vida. Cara, o povo tá pouco se fudendo. O cara quer saber que moto você tem, que viagem que você já fez, quer te passar algumas dicas da vida dele, quer pegar a dica da sua vida pra ele, quer conversar de moto, quer contar história, quer saber de amizade mesmo, sabe? Quer tomar uma com você do lado das motos, quer ouvir um rock legal do lado das motos. Então, cara, quer combinar viagens, sabe? Cara, nossa, vamos marcar um dia, a gente juntar uma galera, vai pra não sei aonde, aluga uma chacra lá, fica lá e não sei o que, depois vai pra tal lugar. Então, isso que eu acho legal, cara. Eu acho que moto é tudo, cara. Moto pra mim é tudo. Minha casa tem coisa de moto, minhas tatuagens tem coisa de moto. Eu ando de moto todo dia, vou andar pro resto da minha vida de moto. Eu acho que, cara, pra onde eu vou eu levo moto. O canal tá aqui por isso, porque eu gosto tanto de moto, que eu quero passar essa experiência pra todo mundo. E eu acho que moto pra mim é vida, cara. Moto pra mim é essa amizade, é vida, é adrenalina. A gente pegar a moto e ir pra uma pista e fazer um motocross, fazer uma trilha. Tudo, cara. É uma conexão muito grande que a gente tem com a natureza, né? De fazer viagem, de ver paisagens que você, de carro, não ia conseguir aproveitar do mesmo jeito. Porque moto, você tem a visão ampla, visão livre. Você faz parte da paisagem, né? Você sente a temperatura ali, você sabe se tá frio, se tá quente, se tá úmido, se tá seco. Você tem uma imersão melhor na sua viagem. Então, cara, eu acho que é uma fusão de várias coisas juntas, sabe? São várias coisas juntas. Não tem uma definição pra moto. É tudo. Tudo é moto. Bom, galera. Essas foram as respostas que eu tenho pras perguntas da Tag e da Dai. Eu espero que vocês tenham gostado. E, cara, deixa a sua aqui também. Essas perguntas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, cara, eu quero ouvir de você. Você aí que tá me assistindo. Quais são as motos que você tem nos seus sonhos? Qual foi sua primeira moto? Se você já caiu? Todas as perguntas que eu respondi aqui eu vou deixar aqui embaixo pra vocês responderem também. A gente vai ler tudo. E quem sabe a gente faz um vídeo pra frente aí contando a história de cada um. ou podemos até marcar uma live com cada um de vocês pra gente ouvir essa história de vocês, hein? O que vocês acham? Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí